E aí pessoal, vamos para mais um vídeo? E nesse vídeo aqui, vamos falar da segunda linha da manopla do Grão Mestre e eu vou explicar para vocês, assim como eu fiz no primeiro vídeo, falando lutas por lutas e quais seriam as opções viáveis para esse desafio, para esta manopla, beleza? Só lembrando que eu estou utilizando aqui uma equipe um pouco diferente da convencional eu não fiz a minha ainda, porque eu estou querendo fazer em live com vocês eu não tive tempo para entrar em live, hoje foi bem corrido e eu tive até que tirar um pouquinho de tempo para dar uma capinada num pedaço de quintal aqui então já viu, né? Foi bem corrido e hoje está bem embaçado o dedo está bem doendo também, mas eu ainda tenho que trabalhar então não vou fazer live hoje, mas se der certo e der tempo, amanhã eu entro em live se não der para entrar em live, já viu? Vamos no vídeo mesmo, trago o vídeo aqui para vocês para que a gente possa estar comunicando e eu posso tentar ajudar vocês com esses vídeos lembrando que se gostar do vídeo, não esqueça, o seu like me ajuda bastante se inscreve no canal também para dar essa força aqui para o seu amigo e bora para o vídeo! Bom, nesse desafio aqui eu estou priorizando uma equipe diferente que no geral você vê pouco o uso dela, você não vê live aí o vídeo aí a galera trazendo então eu estou tentando trazer umas lutas um pouco diferentes aqui para tentar ajudar, beleza? Então, por exemplo, essa luta aqui a gente sabe muito bem que a Tremor faz principalmente para quem tem uma jogabilidade muito alta com ela e consegue ali segurar a bala o sísmico de boa esse cara é solo fácil, fácil, sem dor de cabeça com a Tremor, tá? Além disso, você tem também o Torcha, tem o Arcanjo, você leva esse cara mas aí eu trouxe o Warlock nesse desafio aqui exatamente para testar o Warlock contra esse cara e também utilizar ele contra a Dominor vamos ver se ele vai sair melhor contra a Dominor porque nem o Star-Lord se sai bem contra aquela mulher ela é bem problemática ali mas note que o Warlock está indo perfeitamente bem conterando muito bem aqui a regeneração desse cara então, ou seja, não é tão sofrível você fazer essa luta de Warlock, tá? Então, por isso que eu quis trazer uma equipe meio que diferente aqui, tá? Algumas lutas, por exemplo, eu pretendo fazer com o próprio Eigo lutas que no geral a gente faz com heróis específicos eu vou tentar nessa passada aqui fazer com o Eigo para ver se a gente tem um resultado na verdade eu acho que a gente vai ter um menor tempo, sabe? Ou seja, o desafio vai ficar um pouco mais rápido não vai ser aquela coisa de demorar 3 horas ou quase 4 horas num desafio porque luta de tremor se utilizando tremor ali em algumas lutas você sabe muito bem que é demorado então, para evitar isso eu vou tentar em algumas lutas aqui que seria com ela eu vou utilizar o Eigo para finalizar e a gente vai ver a questão do tempo, tá? Como eu tinha mencionado no vídeo passado que eu iria talvez incluir duas linhas por vídeo mas cada linha está dando um pouquinho mais de 10 minutos, tá? Então eu vou manter isso, tá? Eu vou manter as lutas normais eu não vou acelerar então vai ser vídeos cada vídeo falando ou seja, mostrando a linha e o último vídeo no caso a última linha vai ter a conclusão da última linha no caso e também a luta contra o Thanos, tá? Então eu vou fazer dessa forma para poder ficar bem mais interessante assim você vai ver o desafio todo feito aqui no canal em vídeos porque assim você pode ver somente a linha ou seja, o vídeo da linha que você de repente agarrou ou está com alguma dificuldade, beleza? então eu espero que esses vídeos possam te ajudar eu já recebi um feedback positivo ali do primeiro vídeo que postei da primeira linha que teve, por exemplo um player que estava tendo uma certa dificuldade e aí foi lá e conseguiu fazer o desafio com base naquele primeiro vídeo mas também tem player que já disse que está agarrado em algum herói específico que eu não quis ali de certa forma dar spoiler eu peço que você tenha aí paciência e assista todos os vídeos que você fazendo isso você também ajuda o canal, tá bom? essa luta aqui no geral você vai ver sei lá de 10 manoplas feitas aqui no YouTube você vai ver esse Korg sendo levado majoritariamente pela Tremor ou de repente a Kit ou de repente o Namor essas opções são o que o pessoal mais utiliza lógico que tem também o Strife que é perfeito contra esse cara e ele nem sofre o dano do retorno ali porque o ataque dele é psíquico, né? mas dá pra você levar ele tranquilamente com qualquer herói inclusive com o Eigo mas tem que ficar atento você não tem que ficar dando interceptando ali com ataque médio e tampouco batendo ataque médio nesse cara então você tem que bater preferencialmente somente leve intercepta com o médio também com leve também nunca intercepta com o médio porque vai dar problema você vai sofrer o estorno depois que você tira os escudos de pedra você fica de boa você vai lá e bate você pode interceptar com o médio você pode dar médio nele ali e até pesado se você quiser não é problemático mas se você estiver lutando contra ele enquanto ele está com os escudos de pedra ativos você só pode bater ali com leve, beleza? e você faz bem rápido a luta com o Eigo sabe? a pior das hipóteses se você não conseguir solar esse cara se ele vai ver ele em duas lutas eu te garanto que é melhor você pode fazer dessa forma do que você ficar ali 5, 6 minutos não, 5 não vai ser de 7 a 9 minutos essa luta aqui na maior parte do tempo com a tremor está no abalo sísmico aqui é um pouco chato eu estou colocando na pior das hipóteses com proficiência ruim e com a tremor ali não duplicada ou duplicada no nível baixo essa luta aqui do Dragon Man você vai ver geral fazendo esse cara ou de tremor ou fazendo com tocha Strife eu acho que faz esse cara e também a Kitty Pryde que eu me lembre esses são os heróis que conseguem fazer esse cara com menos dificuldade lógico que se tiver herói também que causa lentidão ou treinagem de poder também pode funcionar bem contra esse cara mas para fazer esse cara um pouco rápido ou seja uma luta menos demorada é só mandar o Eigo aqui também e assim você vai fazer em duas lutas com sorte você faz em duas mas tem situações que você faz três lutas contra esse cara mas é coisa rápida é menos de dois minutos no total então rende bastante se for uma situação que você está com recursos ali está com reviver sobrando principalmente aquele de 20% compensa muito ainda mais se você vier fazer aqui com um Eigo 6 estrelas R3 a luta é bem rápida então adianta bem bastante o seu lado hoje a gente sabe muito bem que tempo é uma coisa bem complicada e a gente até costuma dizer também que tempo é dinheiro então quanto quanto mais rápido você fazer um serviço rápido e limpo então é a melhor coisa nesse caso aqui essa luta aqui eu poderia ter feito normalmente de tremor jogando centrado aqui dá para assolar esse cara mas se eu quero render o serviço e eu tenho a opção para fazer isso em luta ou seja com menos de 4 minutos ali de luta eu vou logo nessa opção que seria bem interessante né então basicamente você vai ter de dificuldade nessa manopla a única dificuldade real assim que você vai ver bastante ali é se você vier com heróis 5 estrelas em nível baixo de duplicação sabe vai ter lutas aqui que vai ser bem problemática para você encarar mas no geral 6 estrelas R3 consegue fazer esse desafio aqui com gasto mínimo tá aqui no caso tinha bastante reviver de 20% então foi bem tranquilo e já tinha alguns que também estavam expirando então foi bem suave esse pantera aqui também é bem recomendado utilizar a tremor aqui para fazer esse cara tá porque para você que tem ali problema com esse insuperável ali e também com o não bloqueável dele dá para você fazer com ela tranquilo só que assim o ideal é você se você tiver com o ego e o ego tiver já bem farmado aqui você consegue fazer essa luta mesmo que se você não conseguir solar mas fazer em duas lutas aqui também compensa vale muito a pena tá o entre usar suicidas e usar amplificador de ataque alguns players tem perguntado isso que compensa mais se você tiver amplificador de ataque de 20% e aquele de 15% de ataque ou 20% de ataque compensa você vir na base do amplificador nesse caso aqui eu estou utilizando o amplificador e não ir com as suicidas até porque as suicidas e amplificador junto não dá certo o amplificador acaba zoando pra caramba as suicidas ali e você acaba sofrendo mais dano e perdendo bastante life com isso aí então se tem amplificador vai de amplificador se não tiver amplificador dá pra ir de suicida principalmente se você estiver utilizando o Eigo ou utilizando o Hércules mas se for em situações diferentes tem bastante amplificador eu recomendo vai demorar um pouquinho mais porque a suicida se rende um pouquinho mais mas se você tiver amplificador de ataque e saúde de 30% e aquele amplificador de ataque de 20% também aí fica basicamente mais vantajoso só usar os amplificadores beleza então ó gostou do vídeo não esqueça deixa aquele seu like pra me ajudar eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau